Vê lá, você voltou? Isso apareceu alguma coisa. Fala, galera! Caiu aqui a transmissão, tá bom? Caiu a transmissão aqui, mas eu já retornei, tá bom? O pessoal tá falando? Uhum. Tá bom. Voltei, galera! Uou! Fala comigo! Tamo junto! Voltei, galera! Você achou que eu ia abandonar vocês? Lá com essa música de Steve Vai, né? A ligação caiu. Vamos lá. Qualquer endereço... Deixa eu só compartilhar o link aqui para o pessoal também assistir, tá bom? Poxa, a ligação caiu, né? Tava legal. Deixa eu postar aqui para a galera o link. Tamo junto, mano. Tamo junto! Tamo junto, galera. Ó, vou postar o link aqui rapidinho, tá bom? No último vídeo que eu gravei online, tá? Só para a galera poder... Poder assistir, tá bom? Cacau, valeu! Cacau Santos? Acho que sim, falou valeu. Oficina G3. Ó, galera! Compartilha aí, tá bom? Para poder ajudar a galera... A galera que não... Que tá lá na outra transmissão esperando lá porque travou. Se vocês puderem compartilhar a minha linha do tempo, tá bom? Para eles poderem assistir. Eu tô tentando aqui, mas... Tá travando. Como é que tá legal? Tá legal aí? Tá. Vamos lá! Vamos esperar um pouquinho só para poder chegar... A galera que tava lá poder vir pra cá também, pra essa transmissão, tá? Avisem lá naquele poste... Naquele poste lá no vídeo... Eu vou mandar uma mensagem aqui pra eles... Vou mandar uma mensagem aqui pra eles... Eu tô fazendo uma outra transmissão... Tá bom? O Vitor, um abraço, Patrick. Um abração! Muita gente pedindo tocar a oficina. Muita gente pedindo tocar a oficina. Valeu, galera! Tamo junto! Obrigado aí! Tá bom? A todos que ficaram lá na transmissão... Na primeira transmissão... Muito obrigado! Agora eu tô fazendo essa segunda transmissão aqui... Tô compartilhando aqui, isso tá top! Valeu, Romano! Obrigado! Vou compartilhar aqui também... A oficina G3... Vou compartilhar aqui... Tá botando uma música... Tá botando uma música fora da lobby... Aí caiu a ligação... Óbvio essa música, né? Tinha que saia dessa música, né? Poxa! Bruno Muniz... Um abraço, Bruno! Vamos lá, vamos tocar... Vamos fazer um som... Compartilha aí com seus amigos... Tá bom? Vou tocar a Chivivai daqui a uns dois minutinhos... Tá? Deixa eu só compartilhar aqui... Tô compartilhando aqui... Na minha página... Priscila... Priscila? Priscila em cima... Lá em cima... Um abraço, Priscila! Sua prima... Cuidado só pra me encostar... E a câmera não... Tá... Aham... On-line... Tamo junto... Toca a oficina G3... Toca a oficina? Eu toquei o Gloria... Ainda agora eu toquei o Gloria... Poxa... Vamos lá, galera... Vamos tocar então... Fora da Love of God... Agora... Deus quiser... Vai sair essa música inteira... A internet não vai cair... A internet não vai cair... Vai sair... Vai sair... Vamos lá... Vamos ver se tem alguém lá no... Poche Antigo... Será que as pessoas estão lá... Esperando... O Cacau Santos compartilhou... Esse é o que é teu... O Cacau Santos compartilhou? É... O Cacau Santos é o máximo... A gente pôr pra caramba... Vamos lá então, galera... Vamos fazer um som? Vamos lá? Como é que tá o som aí? Tá legal? Vamos lá... Vamos lá... Vamos tocar simpai... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá. Vamos lá galera, vamos começar aí. Vamos começar então. Então, joga logo antes e vai. Tchau. 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 Tem gente dizendo que você tem pacto. Pacto o quê? Pacto, o quê rapaz? Tem um pacto não galera, o que é isso? Tem uma pessoa te pedindo a guitarra que está sem. Ai ai, deixa eu ver se eu consigo ver você falando. Fala galera, beleza? Beleza? Obrigado, tá bom? Vocês estarem aqui comigo de novo. A primeira transmissão deu uma pequena falha no Facebook, né? Mas aí eu já fiz a ligação de novo, tá bom? Vou ficar aqui com vocês mais umas meia horinha, tá bom? Até umas 11 horas, tá bom? Pacto com Deus. Pacto com Deus, é isso aí. Eu só deixo a música conduzir, né? Eu gosto de tocar e deixar a música entrar na minha alma, sabe? Ela conduziu o meu corpo, né? Eu acho que eu consigo tocar, executar melhor as notas quando você deixa isso elevado pela música, né? E você pode se conectar melhor a ela, né? Então eu acho legal essa conexão entre o instrumento, você com o seu instrumento, né? Você com a música, acho que isso é muito legal. E você consegue tocar melhor, você consegue se expressar melhor, né? Aquilo que você tem no seu coração, né? Aquilo que você tem aqui dentro, aquele sentimento que você quer jogar pra fora, né? Então essa conexão do instrumento com a música, eu acho que você consegue passar pras pessoas, né? Melhor aquilo que tá no seu coração, quando você tem essa conexão. Não esquenta no que os outros falam. E aí, galera, como é que tá? Tá legal o som aí? Tá bacana? Tá legal o som? Tá legal? Ó, tem 277 pessoas nessa transmissão. Valeu, galera. Obrigado. Deixa eu ver se consigo ver as mensagens. Eu tava conseguindo ver as mensagens aqui certinho de vocês, ó. Toca, brode, a oficina. Vamos ver se consigo passar aqui as mensagens de vocês. Isso aí, mano. Deus acima de tudo. Adelmo. Um abração. João Batista Siqueira. Um abraço. Denilson Franco. Ótima reflexão. Um abração, meu mano. Lucas Ribeiro. Top. Valeu, meu mano. Deus te abençoe, cara. Obrigado aí pela força. Obrigado por vocês estarem aqui comigo. Tá bom? A transmissão caiu. Vocês estão aí de novo. Muito obrigado mesmo. Tá bom? Tamo junto, galera. Tamo junto. Sempre. Vamos lá. Tá, vamos tocar? Vamos tocar mais um pouquinho? Vamos tocar? Vamos tocar, mãe? Vamos. Vamos tocar mais um pouquinho? Dá uma animada aí, mãe da galera. Vamos tocar. Vamos fazer um som. Bora, pessoal. Vamos tocar. Vamos fazer um som. Vamos fazer um som. É doido. Meu filho é doido demais. Por música. Por música, galera. Por música. Agora, agora eu vou tocar uma música pros apaixonados. Ó, você que tem sua esposa, você que tem sua namorada, marque ela aqui agora, ou ele, tá bom? Que eu vou tocar uma música em especial pros casais, tá bom? Vou tocar uma música de apaixonado. Vou tocar uma música do Crepúsculo. Aquele tempo do Crepúsculo. A Thousand Years. Acho que é isso, né? Fala, dona Vila. A Thousand Years. Fala, dona Vila. Ó, marque aí, tá bom? Sua namorada, seu namorado, seu esposo, sua esposa, tá bom? Vou estar tocando a música pros casais agora, pros namorados, pros apaixonados. Vamos lá. Vamos lá. Tá tocando? Não, é essa ou não? Vamos lá, galera. Vou esperar vocês marcarem aí, tá bom? Essa música é pra vocês, tá? Pros apaixonados. Tá bom? Vamos lá, galera. Vamos tocar. Vamos lá, galera. Valeu, galera. Vamos lá, 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 galera. Obrigado a todos. todos que estão compartilhando, aqui é pra todos, galera. Obrigado, galera. Obrigado, galera. Vamos lá, 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 galera. Vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Primeiro é esse. Saiu da guitarra, entrou no Aua, entrou no Remy, aí vem pro Phaser da Fire, tá bom. Esse aqui é o Phaserzinho da Fire. Eu sou negócio da Fire. Os pedais, as distorções, tudo o que eu utilizo de drive é da Fire, tá bom. Então, primeiro o Aua, segundo o Remy. Terceiro, Phaser da Fire Quarto pedal, Booster da Fire, tá bom? Um Booster Quinto pedal, Overdrive da Fire Sexto pedal, Ultimate Distortion da Fire Sétimo pedal é a Zoom, tá bom? Eu sou negócio da Zoom também Fui uma parceria com eles, com a Royal Music Tá bom? Uma parceria bem legal Que eu fiz ano passado Esse pedalboard aqui é o pedalboard da Creation FG Tá bom, galera? Creation FG, galera lá da Creation Uma abração pra todos Pro Douglas Fabiano, uma abração Em breve, tá chegando já Vai dar uma boa de signature Tá chegando Daqui a alguns dias eu vou estar postando as fotos pra vocês O que alimenta isso aqui? A fonte Power Play A fonte Power Play, galera Tá alimentando Todos os pedais Menos esse Digitec aqui Entendeu? Porque esse Digitec aqui Ele tem uma fonte específica pra ele E a voltagem é diferente Então ele eu uso uma fonte diferente Eu compreendo na internet Mas todos os pedais aqui Praticamente tudo, né? Os outros seis pedais As fontes da Power Play, tá bom? Então, de distorção Eu uso praticamente só isso aqui De Drive e tudo É ultimate distortion Pra tudo Quando eu quero empurrar ele Pra poder fazer um som mais veloz Uma coisa mais rápida Os ligados Aí eu piso no booster Aí o booster empurra o som dele Entendeu? Aí dá pra eu poder fazer Umas coisas a mais Umas brincadeiras, né? E o Overdrive Eu uso mais na igreja Pra poder tocar pop rock, né? Porque esse aqui Já fica muito exagerado Pra mim tocar na igreja Fica muito pesado, né? Então pra tocar uma música pesada As músicas do Fernandinho Ainda até dá pra tocar Mas esse aqui O Overdrive Ele é excelente Pra você poder tocar A pop As músicas do Hilson Né? Essas músicas Pop rock, assim De levada, né? Evangelica Esse pedal aqui É show de bola E eu deixo o booster Sempre atrás deles Por quê? Quando eu quero empurrar Esse pedal aqui Eu não preciso vir aqui No ganho, né? Aumentar, né? Tipo, eu já deixo Um reguladinho aqui Uma regulagem bacana Que fica legal Pra minha pegada E aqui eu deixo Uma regulagem legal também Quando eu quero empurrar Esse aqui Eu piso no booster Como eu quero empurrar Esse, que é o Ultimate Eu piso no booster Né? Então eu uso A função do booster aqui É empurrar esses dois pedais aqui Tá? A função da zoom agora A função da zoom, galera É o seguinte Eu uso a pedaleira zoom Pra poder Eu uso os reverbs Os delays As modulações, né? Uso o pedal de volume Tá bom? O pedal de volume é da zoom Que marca são esses pedais Que marca são os pedais Então, esse aqui é da Dunlop Esse aqui é da Dunlop É... Crybaby 95Q Esse aqui é o Digitec Remy Remy 4 É o antigo Esses quatro pedazinhos aqui Ultimate Distortion Overdrive Booster Phase São da Fire E essa pedaleira aqui É da zoom Tá bom? Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Não, né? Não, né? Não, né? Então, cara É... Quais os pedais que você indica? Então É... Em relação O rapaz aqui Tá falando Fernando Arruda Tá falando Sobre timbre Cara Esses pedais O timbre É magnífico Esse ultimate aqui O timbre é top Esse aqui é meu setup Tá bom, galera? Tá aí, ó Pra vocês O setup Agora eu vou fazer a demonstração deles Pra vocês Tá bom? Ó, agora eu tô conseguindo ver a mensagem de vocês Ó, dá pra demonstrar o G3? Ó, eu vou demonstrar sim Vou demonstrar Tá bom? Vou demonstrar o G3 pra vocês Tá? Cara Da zoom Eu tô utilizando Eu tenho drives aqui na zoom Que eu uso também Só que nessa transmissão aqui Eu tô usando os pedais da Fire Tá bom? Eu costumo usar os pedais da Fire Né? Aí quando às vezes eu vou num lugar Que não tem uma Que não tem um amplificador muito legal Aí eu uso os amplificadores da Zoom Tá bom? Ela tem um simulador de ampli Muito bom Tá bom, galera? Muito bom A G3 é muito boa É, muita gente fala mal, né? Da Zoom Poxa, a Zoom é ruim Cara É... Eu acho que Isso depende muito do músico, né? Você tem que ter um som na sua cabeça Às vezes o cara toca E não tem um som firmado na mente Né? Aí olha o efeito Ah, legal Aí eu olho o outro E isso aqui também é legal Né? Aí a pessoa tem que ter um som firmado na mente Ó, é isso aqui que eu quero Essa é a minha meta Aí você pega a pedaleira Deixa tudo zerado Você começa a regular Toca um pouquinho Regula Toca um pouquinho Regula Até chegar no seu ideal Qual o valor da média? Tá bom, galera? Qual o valor da média? Cara, essa pedaleira aqui Não sei Deve estar uns mil reais Mais ou menos Mil reais mais ou menos Uma pedaleira dessa Tá bom? Eu uso o delay dela Eu uso o delay da Zoom Todos os delays que vocês estão ouvindo É da Zoom Delay, Reverb Tá bom? Cara, eu aconselho Os pedais da Fire São tops Os pedais da Fire São magníficos 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 São muito bons Não é porque eu sou idosa Da Fire É muito top Tira um dia Pra você testar Ultimate Distortion Você não vai querer Outro pedal Tenho certeza Amplificador Estou usando o amplificador Da Lanning LV300 Tá bom? Captadores da guitarra Fernandes Tá aqui, ó Guitarrinha Captadores da Fernandes Tá bom? Captadores da Fernandes Então vamos lá Vamos demonstrar o somzinho? Vamos demonstrar o som dela? Vamos demonstrar pra vocês? O som dos pedais? Vamos lá Vamos fazer um barulho? Vamos fazer um barulho Uhul! É muito bom estar com vocês, galera Nessa noite linda de sexta-feira Posso ficar aqui até a madrugada Aqui com vocês Aqui que eu Vou me sentir em casa Aqui com vocês Vou me sentir em casa Estou em casa Que ideia, né, mãe? Então vamos lá, galera Vou fazer a demonstração pra vocês, tá? Ó Guitarra tá zerada Só no clínio do amplificador Agora eu vou fazer a demonstração dos pedais O primeiro pedal é aquele que eu falei O Lawa da Molly Da Dunlop O Lawa da Dunlop 95Q Tá bom? Tá puro Som direto da caixa Tá tudo desligado Esse é o Lawa, tá bom? E o Ré É aquele pedal Fazer aquelas loucuras Tá só na guitarra seca Tá bom, galera? Ó Aumentei uma oitava acima É bem legal Ele abaixa também o tom Ó Duas oitavas acima Agora uma oitava abaixo Você quer substituir o baixo Ó Aumentei uma oitava acima Ó Então esse aqui é o reme, tá bom? Ele abaixa o tom Aumenta o tom Ele é bem legal Agora O primeiro pedal Qual foi o primeiro pedal? Foi o Da Dunlop O Lawa Segundo pedal O reme da Digitec Agora o terceiro É o phaser Tá bom? Esse é o phaser Quarto pedal É o booster No caso aqui Ele tá atrás dos pedais Então ele só vai empurrar os pedais Tá bom? Ó Esse aqui é o overdrive Da file Deixa eu aumentar um pouquinho Ó Ele é muito top Esse overdrive Esse é o overdrive Agora o ultimate distortion Eu uso pra solos Pra poder fazer riff A maioria do tempo Que eu tô tocando É o ultimate distortion Que eu tô tocando É o que eu tô tocando É o que eu tô tocando Esse é o som do Ultimate Distortion E o pedal da Zoom Eu uso os Delays Sem Delay Com Delay Tá bom, galera? Então, pedal da Zoom Eu uso os Delays Eu uso as modulações dos amplificadores Eu uso o Chorus também Tá bom, ó? Chorus Eu uso o Chorus Ficou legal? Tá bacana o som aí, galera? Como é que tá o som aí? Tá legal? White Slake, White Slake. Gosto muito de White Slake. Uma música do White Slake que é mais ou menos assim, ó. Gosto pra caramba. Obrigado, velho. Nossa, a tosse veio na pausa, velho. É só minha mãe aqui pra poder socorrer, velho. Esse é o Riff White Slake. Qual a junção do teu setup? Então, falei ainda agora, Lucas. Vem, Lucas. Falei ainda agora a junção do meu setup. Primeiro pedal, Cry Baby. Segundo, o Remi da Digitec. Terceiro, Phaser da Fire. Quarto, Booster. Quinto, Overdrive. Sexto, Ultimate Distorcio. E por último, a pedaleira da Zoom. Tá bom? Que vê as modulações. Tá bom? Rapaz aqui perguntou quais são as minhas influências. Ó, Steve Vai, Juninha Fran, Joyce Atriani, Cacau Santos, Edu Ardanui. Ó, os guitarristas brasileiros que eu tenho, assim, mais influências. Minha Fran, Edu Ardanui, Cacau Santos, Theo Dornelas, né? Eu sou muito fã desses caras e tenho eles como uma influência. Os caras são muito bons. Pesquise aí se vocês não conhecem, algum de vocês. Com certeza devem conhecer eles. Tá bom? Pô, tá todo mundo pedindo glória. Eu toquei o glória na outra transmissão. Vou tocar o glória de novo, então. Vamos lá. Quer tocar com o glória? O glória, mãe, tá cheio de sona. Vamos lá. Vou tocar o glória, então. Vamos lá. Vamos lá. Pode se passar? Como é que tá o som aí? Tá legal? Tá legal o som? É só o glória, hein? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Nova Iguaçu, um abraço para vocês aí, tá bom? Jonathan Alt, manda um hino do time do coração, com certeza, né? Agora saiu, salve TJ, TG Sampaio, um abração, salve Lê Lima de Nova Iguaçu, um abraço para o Eric, um abraço para o Danilo, Júnior Maximiliano, Meia boa, essa aí é meia boa, vencer, 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 uma vez Flamengo Valeu galera, tamo junto, tamo junto, obrigado aí pelo carinho de todos, tá bom? Ó, tem 250 pessoas aqui ainda com a gente, olha, você que não está mandando seu comentário, manda seu comentário aí, tá bom? Um salve aí para o Marcelo, lá de Balsas, Maranhão, ó, Rio Grande do Sul também, tem uma galera ali, salvações do Corinthians, é o Corinthians também, dá uma moral para ele, né? Corinthians aí, ó Toca a última Então galera, toca Calypso, pô, eu tenho que tocar Calypso mesmo, vou tocar Calypso, hein? Vamos lá Agora com vocês, Calypso Vamos lá Salve para o Galo! Ai, ai, toca bonde do Tigão, aí não dá, né? Ai, essa galera é demais, cara! Então, galera, vamos tocar mais algumas musiquinhas, ó, daqui a pouco eu estou encerrando a transmissão, tá bom? Vou tocar só mais algumas músicas, umas 1 ou 2, tá? Eu já estou encerrando, tá bom, galera? Obrigado aí pela força de vocês, obrigado pelo carinho, tá bom? Um abraço para o Vinícius Novaes, tá? Um abraço aí, galera! Obrigadão mesmo pela força, tá bom? Ó, tá pedindo para tocar Beats, aí, ó... ? E... E... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Valeu galera, um abraço aí pro Lucas Pedrosa, Maceió, Alagoas, tá bom? A gente pediu pra você tocar mamonas. Vamos lá, mamonas assassinas. Vamos lá, mamonas assassinas. Wow! Valeu galera, vamos tocar. Vamos fazer um som. Vamos lá A próxima música que eu vou tocar A próxima música que eu vou tocar É a música Sonda-me, usa-me Da Aline Barros Música Sonda-me, usa-me, da Aline Barros Paulo Henrique está pedindo Já toquei essa música Depois quando terminar a transmissão Você inicia esse vídeo Que você vai achar É a primeira música que eu toquei Tá bom? A primeira música que eu toquei Música Sonda-me, usa-me, da Aline Barros Vamos lá, galera Música 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 Valeu, galera Dez, duas horas e meia de workshop Olha só que legal Um abraço aí O Ellison de Dubai Olha, Dubai, cara Que legal, hein? Um abração, Ellison Um abraço pra galera lá dos Estados Unidos Estates também Que provavelmente deve estar assistindo aí também Tá bom? Um abraço pra galera dos Estados Unidos Pra galera da Argentina Do México Um abraço pra vocês aí Ó, um abraço pro Everson De Belfo Rocho Um abraço É Toca a glória Do oficina Acabei de tocar a glória Um salve aí pra Nova Iguaçu Brasília Uma abração, galera Vamos lá Então, galera Qual música que vocês querem que eu toque Pra poder terminar o workshop? Qual música? Vocês querem que eu toque uma música do Steve Vai? Vocês querem que eu toque uma música evangélica? Qual música que vocês querem? Qual música? Caleb de Santarém Um abração Um abraço aí pro Adilson de Angra Igor, lá de Natal Um abraço Alessandro Freitas Cheguei atrasado Poxa Começou nove horas, cara Mas ainda dá tempo ainda Vou tocar uma musiquinha ainda Tá bom? Steve? Não, vou tocar Steve Vai Tá bom Vou tocar Steve Vai então Vou tocar a música Build the Church Beleza? Vamos lá Vamos lá Sai dele aí, galera Vou ver se tá legal Tá legal o som aí? Tá legal? Tá legal o som? Tá bacana? Tá legal o som aí? Tá legal o som aí? Beleza o som? Tá legal o som aí? Tá legal o som aí? Tchau.